Tu ainda olha-se para a Albertina não se vê que ela é muito mais sexy do que eu. Olha lá! Olha aqui a mostrar assim o peito... Esta Cristina Forreira... Miguel! Olha para esta pança! Também é gordo! Oh, quem diga lá? Olha para esta barriga, Miguel! Então, Pep, fez um piercing no umbigo? Ainda gozas? Estou gordíssimo! Então, e o que é que quer que faça? Está aqui a nos ter docinhos! Então, mas você é que me obriga a fazer doces! Não, senhora! É doce para escolher! Ou lamos no cu, ou faço doces! E tu escolhes sempre fazer docinhos! Claro, então! Do mal ao menos! Ai, do mal ao menos? Eu era um indivíduo todo gostoso! Olha lá como é estou agora! Avô, então mas você sempre foi assim? Mas sempre foi assim o quê? Até ainda tinha músculos na barriga! Esses três docinhos até me fizeram cresceu os pelo! Então, mas eu só comecei a fazer docinhos na semana passada! Você acha que ficou com essa barriga de um dia para o outro? Mas é que foi tal e qual é que ontem ainda estava assim! Então, pronto! Se quer que deixe de fazer doces, deixe de fazer doces! Ok! Não vai nada parar de fazer doces! Então, isto não é que... Mas que é que tens que estar por causa dos doces? Isto está aqui, migalem! Eu vou-te dizer isto! Foi um bruxedo que fizeram ovo! Porquê que lhe haviam de fazer um bruxedo? Ah, migalem! Porquê que será? Porque o avô tinha um corpo invejoso! Até quero que eu leve um bruxo! Mas leva-se um bruxo o quê? O avô não acredita nessas coisas! Então eu lhe faço a dieta! E eu não faço dieta? Não como um deitar todos os dias? Então, mas isto não chega! Você tem que fazer uma dieta mais rigorosa! Porquês é que é boa, sei cabrão! Estás aí falando, mas não faço dieta nenhuma! Diga-me lá você, então! O que é que é na face de dieta? O que é bruxedo? Está ali igual, migalem! Esta gente não tem mais nada a te fazer! Vá, vê-me a Zé! Se o molotor já está feito! Malta, se quiserem apoiar em prefectos, comprem o filme da Dalila! Se não quiserem, se inscrevam no canal e façam like nos vídeos! Para de fazer terrinha! Essa igual já acabou! Oh!